Saiba que um dia sem você é uma eternidade para mim Isso não é normal Então você me diz que não vai acontecer Eu te respondo que ele vai brigar Mais uma vez, eu sei que não joga fora algo assim tão bom Provido que essa é a última promessa E se eu perder de mim, você nunca mais vai Sou pequeno e não quero te ver O que faz rolar de peça E que a única vez que você sai Pode te ver talvez se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você é uma delícia para mim Mas o tempo todo, o tempo todo é tempo demais Não é pra sempre, vou pra sempre sempre se vai É tão que a graça vai ser Lembra que você me diz que vai dar certo Ou Deus, mas vem suplício Que é certo para mim Onde não se for, pra você Este mundo, pra depois Não vai ser como, nem pode estar ou nada Pois nada pode virar, que tudo já começou Então faça agora, tudo isso Valeu a pena, que uma vez que não se espalha No atendimento, que não se espalha Isso não é normal, não é só você Não sai daquilo que a série com você É uma eternidade para mim Mas o tempo todo, o tempo todo é tempo demais Não é pra sempre, vou pra sempre, sempre se vai Oh, oh, oh E quando se der brincar, não vai ser Oh, oh, oh É toro que o céu reforçou nic Oh, oh Por que o dia não vai ser Porque toda vez que você sai Parte de mim e também se vai Isso não é o meu nome Muito obrigado!